Fala galera, estamos aqui hoje no Clube do Cupim em São José do Rio Preto A gente estava aqui fazendo alguns conteúdos e eu vi o nome desse restaurante e me interessou muito Clube do Cupim, tem cara de coisa boa, né? Já apontei o meu pratinho, olha aqui Vai passar aqui pra vocês o processo de eu montar meu prato Como foi Peguei alguns acompanhamentos, algumas coisas, mas foquei mais foi nas carnes Não são muitas opções de carnes, mas é a vontade por R$42,90, eu acho que é Vai aparecer o preço certinho aqui, mas eu acho que é R$42,90 Peguei cupim, peguei o lombo suíno, peguei capa de filé e peguei uma linguiçinha pra gente deglutir Peguei uma saladinha, pra vocês não falarem que eu não sou fitness Saladinha de repolho, bem boa Uma coquinha zero Pra moda a gente não engordar Saladinha bem boa, não é sempre, mas eu como E o que importa no prato é a proteína, né? Vocês estão vendo aí uma bela quantidade de carga proteica para reconstruir nossas fibras musculares Peguei uma saladinha de maionese, batata, com o trem aqui Nossa, essa maionese está bem boa Maionese bem boa, bem agradável Tem uma farofinha aqui também, com os bacons em cima Vamos provar o arroz e o feijão deles O feijão estava bem bonito, sabe o feijão vermelhinho? Que coisa linda Mas olha aqui, gente, que feijão que parece que foi feito agora Coisa linda Fiquei nas carnes, mas com certeza eu vou voltar lá Pra pegar mais um pouco desse arroz e desse feijão Que está muito gostoso, muito bem temperadinho É difícil um arroz e um feijão chamar tanto na atenção assim Está bem gostoso mesmo, diferenciado Saladinha de tomate O tomate está meio verde, meio maduro É bem mais gostoso do que aquele tomate vermelho passado Achei, está satisfatório por esse valor O lombo de porco, bem macio, bem temperadinho Douradinho por cima Não é a carne mais molhada do mundo Mas esse aqui está gostoso Não está ressecado Lógico que ele está pingando suculência também, né? Mas está bem bom Eles me disseram que o forte deles é o cupim Então eu vou deixar por último Se é o forte, tem que ser por último Então os outros vão ficar sem graça Aqui tem a capa de filé Aqui funciona como? É um self-service com churrasco O churrasco não passa na mesa Não é rodízio Mas é bem legal Você vai lá, escolhe as carnes Poucas opções, acho que são 4 ou 5 opções de carne Naquele estilo bem passadinho, tradicional Mas eu gostei Me agradeço a sua carne Lembra aquele churrasco mais popular Churrasco de casamento dos anos 90 Uma carne temperada, não é uma carne só no sal Vamos provar se é linguiça toscana A linguiça está ok É linguiça Esse nome que ganha o meu coração E a gente está chegando na hora de provar o cupim Que é o que dá o nome na casa A casa chama Clube do Cupim E fica aqui em São José do Rio Preto Essa é a nossa temporada que eu vim gravar aqui agora A gente aproveitou para almoçar E gravar o nosso almoço para vocês Esse é um lugar simples Porém, tanto a comida Os acompanhamentos, aliás, as guarnições O arroz e feijão A salada de batatas O repoudo Tudo, tudo Farofa, tomate Tudo está muito gostoso E as carnes também estão boas E agora a gente está com ele O Cupim O Cupim que dá nome no lugar O Cupim que eles me disseram Que é sim o carro-chefe deles aqui E eu já cheguei aqui Uma hora da tarde Não cheguei tão cedo Se chegar cedo Ainda pega o buffet mais cheio Mais coisas Eu não sei se tinha mais opções Mas estava bem agradável Do jeito que estava ali Porém, eu já cheguei numa hora Bem avançada do dia aqui Chegar 11 horas da manhã Eu acho que pega um negócio lindo Maravilhoso E o que me chamou a atenção Realmente me fez vir aqui Foi o nome do lugar Clube do Cupim Tem nome com cara de coisa gostosa já Embora chame clube do Cupim O Cupim está muito gostoso Mas o que mais me agradou Foi o arroz e feijão E essa capa de filé aqui Bem satisfatória O conjuntinho da obra também Está bem maravilhoso Aqui a gente tem salada de maionese Com farofa Com arroz e feijão Tudo junto, misturado E esse tomate verde Também ganhou meu coração Porque está muito bom Já comenta aí Se você é do time Que vai no self-service Para dar prejuízo Ou para comer socialmente Eu montei um pratinho aqui Que eu acho que só de carne Passou de um quilo Mas nada por gula Tudo por nutrição Tem coquinha litro Não é aquele restaurante Que você vai Pagar 40 reais na comida E 80 reais na coca Não Satisfatório Bom Uma comida aconchegante O restaurante não é tão grande O que eu acho que possibilita Essa qualidade tão boa Assim Um arroz e feijão As coisas básicas da comida Para ficar com mais cara De comida de casa Comida de vó Comida de mãe Só faltou um ovo frito Aqui em cima Depois de uns 5 minutinhos A gente acabou tudo aqui E agora vamos atrás De uma sobremesa Porque nem só de salgados Vive o homem E de sobremesa Eu não venho aqui na Madalê Mas eu não filmei lá dentro Porque está uma bagunça Muita gente Muita fila E música para dar copyright No meu vídeo Não quero não Essa casquinha pequenininha Bem servida Só que também não é a mais barata Do mundo Custa 23 reais Eles dão um copo Para você virar assim Que ele já sabe que vai dar ruim E são 3 sabores Até 3 sabores Na verdade até compensa Pegar o de 23 reais Porque 15 reais é uma bola 18 reais duas bolas Está pingando tudo já E 3 por 23 Então compensa 23 com certeza E é um sorvete Sensacional A gente fica até indeciso A hora que chegar lá Porque é muito sabor Bastante sabores diferentes Tudo muito bem bom Eu peguei 3 sabores Mas eu até esqueci o que foi Eu acho que foi Eu esqueci o que foi Brownie Choconinho E banoffee E eu vou terminar dentro do carro Porque aqui está muito barulho Eu vim finalizar o vídeo Da sobremesa aqui no carro Porque está um calor insuportável Lá fora O sorvete já derreteu Já derreteu Eu também não estou tão habituado assim A gravar em locais públicos Com muita gente Então eu estava sentindo Um pouquinho de vergonha Como eu disse Eu não gravei dentro Dessa sorveteria para vocês Porque lá é um tumulto É muita gente E é fila toda hora Mas tem aqui Um sorvete sensacional Já deu uma misturada No que é aqui Mas ainda dá para sentir Uma casquinha Com 3 bolas Casquinha não É uma cascona Com 3 bolas Sai 22 reais 23 reais Alguma coisa assim Vale muito a pena E eles tem alguns diferenciais Por exemplo Para essa casquinha Ela é feita na hora Tem sabor tradicional Sabor de chocolate E tem a de maracujá Eu peguei a de maracujá Vamos provar aqui Se é de maracujá mesmo Porque é a primeira vez Que eu pego essa casquinha de maracujá A casquinha é top E eles ficam com as máquinas de wafer Preparando a casquinha na hora ali Eu acho bem legal O sorvete Eu peguei sabor Banoffee Choconinho E sabor cookies E eles tem mesmo Um pedacinho de cookies no meio Na verdade é por cima Na hora elas quebram E vão misturando cookies Com sorvete Com as coisas Tudo aqui E vai ficando um negócio maravilhoso Bom demais Sensacional E eu não sei nem se eu falei Vou falar de novo Se eu falei Vou falar de novo Se eu não falei Vou falar agora Esse sorvete É da Madalê Gelatos Artesanais Dá para perceber Que o negócio é bem feitinho Delícia Agora misturou tudo Mas esse de Choconinho Fantástico É tudo perfeito E dá para perceber Que são mesmo Gelatos Artesanais Pelo fato De que eles não ficam Em potões gigantes Não Todos eles São umas bandejinhas Pequenininhas Rasas Com a cobertura por cima A mulher quebra a cobertura Na hora No caso do brownie Quebra o brownie No caso de Choconinho Quebra o chocolate Mistura ali com sorvete Olha, demora a média De uns 10 minutos Só para pegar o sorvete E colocar na tua casquinha Na tua frente ali Você fazendo Você escolhendo os sabores ali Mas Hum Vale a pena Um dos melhores sorvetes Que eu já tomei na minha vida Se não o melhor Hum Eu acho que são duas unidades Aqui em São José do Rio Preto Não tenho certeza Mas sim É uma sobremesa Que apesar de ter um custo Um pouquinho alto Tem um sabor excelente E super vale a pena A comida estava boa Mas esse sorvete Está perfeito Compraria de novo Apesar do preço elevado Vale muito a pena Vale cada centavo Não é público Poderia ser Madalê paga nóis E é isso aí Gostou do vídeo Deixa aquele joinha para a gente Se você está gostando Desse estilo de vídeo novo Sai para um lugar Almoça aqui Toma uma sobremesa ali Fica com vergonha De gravar em um lugar Vai no carro Gravar escondido Se você está gostando De tudo isso Deixa já um comentário Para a gente Deixa o seu like Não se esqueça De deixar o seu like Isso ajuda muito com o nosso canal Não saia do YouTube Já vem aqui do lado E assiste esse vídeo Que eu estou deixando para você Se logo após esse Esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Deixa eu tomar meu negócio aqui Antes que vira tudo um líquido Hum